O monitoramento na entrada e saída de Alfenas continua sendo efetuado devido à pandemia do Covid-19. A iniciativa foi estabelecida para controlar o fluxo de veículos dentro da cidade. E dessa vez, os motoristas deverão apresentar o comprovante de residência. A gente está tentando preservar as pessoas da nossa cidade, então a gente pede que traga o comprovante para realmente provar que mora em Alfenas e que não está vindo só a passeio. Porque vem gente de área de risco e já tem vários casos confirmados. E o Brasil inteiro está fazendo essa quarentena, né? Então, para as pessoas se conscientizarem. A inspeção é feita pelos bombeiros, civis e outros profissionais da saúde, dividido em dois turnos. O primeiro, entre as seis horas da manhã até as três da tarde e o segundo, das três da tarde até a meia-noite. A gente aborda as pessoas, pergunta a região que está vindo, o motivo. Muitas pessoas das cidades em volta vêm para a consulta médica. E aí as pessoas trazem o comprovante da consulta. A gente mede a temperatura, né? Passa as instruções sobre higiene, evitar aglomeração. E orienta a vir mesmo para a cidade só se tiver alguma necessidade. Quais que são os trechos no monitoramento aqui? Então, é o trevo, né? O principal. E tem o trevo da Vista Grande também, que estão sendo abordados lá em Gaspar Lopes. Silvia, conta para a gente que tipo de resultados vocês podem ter tirado do monitoramento até agora. É algo positivo? Sim, é algo positivo. A gente vê pelo... Só tem um caso confirmado em Alfenas, né? E acredito que essa medida vai ajudar muito a não aumentar os casos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.